E se eu te pego do meu jeito, do jeito que eu tô assim Quero ouvir seu fugadinho Se você é sexy, que jovinho é gostosinho Tome, 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 Luciana, dona minha Quero ouvir seu fugadinho Eu disse, tome, 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 tome A moira mais gostosa do Brasil, solta a voz que eu quero ver Tô desejando você Esse é o seu jovinho, se eu te pego do jeitinho, do jeito que eu tô aqui Tome, 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 tome amor com o seu jovinho É tchan, 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 tchan Tome, 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 to Um fui, passa! Se você disser que sim, que jovinho é gostosinho Tome, tome, tome Luciana Eu disse tchan, 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 tchan Quero ouvir seu fungadinho Tome, 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 tome Tome, 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 tome Eu me sinto uma séria, eu estou mezço Tô desejando vocês Só vocês Só vocês, vai Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Esse é o seu jaminho Se eu te pego do jeitinho Do jeito que eu tô afim Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, 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 tome Amor com seu jaminho Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Deixa você bem molinho Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Balancinho de você no quadro Sai, sai, sai Sai, sai Vai, vai, vai Basia, basia, balancinha Eita força